Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titânico, estou iniciando mais um vídeo de pesquisa de preços de animais aqui na feira de gadação do Tabira Pernambuco, certo? Hoje é 12 de junho de 2024, olha aí como é que está, lotado aí o pássaro, né pessoal? Sem mais delongas, curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixa aí, deixa o comentário da cidadão do Cetastinho também, também é muito importante, certo? E vamos iniciar o vídeo aqui de pesquisa de preços. Vamos lá! Vamos lá! Chegando aqui, olha. Eita, meu... Vamos lá, começar por aqui. E aí, Edir? Vamos lá! Eita, olha como está aqui hoje, pessoal, vê aí, ó. Vê-se. Ô, mano! Está aqui, olha. Ô, que tu, mano! Eu acho que não chega, não, não vou estar apertado, viu, pessoal, aqui, ó. E aí, Gerardo, cadê eu estou aqui? Vamos lá. Nós estamos liso, com fome e devendo. Eu estou naquele carro, viu? Tem essa daqui, ó, mansinha de carro. Eu peço quatro, novecentos, né? Certo. Pode entregar um menino pequeno, né? Essa daqui, ó. Quatro, novecentos, mansinha de carro. Olha aí, ó. E tem essa daqui, ó. É dele aqui, ó. É dele aqui, ó. É minha. Esses aqui, ó. Esse é passadinho de carro. E esse eu comprei outro para empalhar ele. Quanto passadinho? É de mansinha. Três mil e quinhentos a pedida. Para ter cuidado, não bota, viu? Estou doido para vender em lixo. O medo de fazer a putada, né? É, está sério. Eu rendo assim, garanto. Você não compra o pé de pão, vai comprar e você acha ruim, né? O que é assim, senhor? Vê aí, pessoal. Quando ela ganhar o pé, eu vou garantir. Eu não compro esse tamanho, não. E os preços? Esse daqui é quatro, novecentos. Esse daqui é três e quinhentos. Três e quinhentos, beleza. E o contato é oitenta e sete, nove. Nove, nove, meia, zero, meia, 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 nove, meia, sete. Qualquer coisa, você dá um toque aí. Beleza. Valeu, Inerci. Valeu. Isso aí, pessoal. Curta o compartilho e escreva se não tem o nome. E aí? E aí, ó. Olha aí, pessoal. Que bom, né? O papadaios. É quantos, senhor? Cinco mil. Cinco mil, pessoal. Aí, ó. Cinco conto. Vamos lá. Ó, pessoal. Tem mais essa aqui, ó. Parei a topada, visse. Quanto, senhor? Quanto, duzentos. Pessoal, quatro e duzentos. Esses quatro e duzentos. Curta, compartilha e inscreva-se no canal. E vamos lá. Pessoal, olha. É assim, olha. Tem um DHC de todo quanto, assim, assim. Todos os dois, ó. Tá vendo, pessoal? Será que é boa? É boa. Mansa de carro, veja assim. Mansa de carro, né, gente? Mansa de carro. Pode entregar a mulher. Ô, vidão. Olha. Pode entregar a mulher e a menina. Dá pra ver. Tem essa e tem essa outra, né? Tem essa outra também aí, ó. Olha, pessoal. Tem essa daí, viu? Se o cabra quiser, o cabra leva. Olha. Juninho, no caso, essa daqui é... Essa daqui é quatro e quinhentos, né, senhor? Certo. Tem o preço de vender, viu? Quatro e meio, viu, pessoal? Quatro e meio e tem o preço de vender. Certo. E essa dali é quatro e oitenta. Essa daqui, ó. Mansa também, viu, senhor? É isso aí. E deixa o joinha, né, gente? Deixa o seu joinha no canal do Genécio Titano. É isso aí. É isso aí. E aquele abraço. Beleza. E vamos lá, pessoal. Estamos seguindo. Olha, pessoal. As paredes aí, ó. Vê se presta. Quatro e duzentos. Treze e duzentos essa, né? Ali é quatro mil, pessoal. Aquelas lá. Vai trocar. Cadê e trocar. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Curta, compartilha, inscreve-se no canal. Deixa o joinha. Muito importante. Certo? E vamos lá. E aí, né? Quatro. A pequena é três e quinhentos. As grandes é quatro mil, viu, pessoal? Vamos seguindo. Rapaz, desceu com o bezerro ali pra nós ir filmar. Chegando aqui, pessoal. Vê aí. Vê aí. Boa, né, pessoal? Quanto é essa daí, hein? Quatro mil, né? Uma pedida, pessoal. Quatro e duzentos nessa daqui. Vê aí. Qual é, né? Três, seiscentos? Dá seiscentos. Dá seiscentos. Dá seiscentos. Dá seiscentos. Beleza? Vamos lá. E aí, Augusto? Correndo é essa aí? Tem essa, viu, pessoal? Também, ó. E aí, ó. Tem mais, Augusto? Tem. Três, três, oito cento. Três, oito cento. Três, oito cento. Quatro, trêscentos. Quatro, quinhentos. Três, cinquenta. Três, cinquenta. Vê aí, pessoal. Vê aí, pessoal. Agora, se você quiser levar pro... Ah, é. Isso aí. Curta e compartilha. Quanto alto, Augusto? É oito cento, nove, 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 quatro e seis, trinta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco. Beleza. E vamos seguindo, pessoal. E aí, pessoal. Olha, tudo indica que vai chover, vissar agora de manhã. Vamos sair por aqui. Pessoal, temos três aparelhas, essa, aquela, aquela outra lá, pra filmar aí pra vocês, beleza? Filmarei em seguida, me informarei dos valores, beleza? E aí? Olha. Isso aí já me acostumaria, você tava em casa já, seja o que tem aí. Certo. Olha aí, pessoal, olha. Mansa, né? Olha aí. Tá acostumado aí. Temos essa aqui. Olha. Esse corrompô que cresce aí. E aquela outra ali, né? É, aquela junto lá. Aquela junto, pessoal. Beleza. É isso aí. Pessoal, curta, compartilha e vamos lá. Se inscreve no canal. Sei que no fogo tá visitando o canal. Vamos lá. Com essas duas aqui, pessoal. Olha aí. Ela é mancinha, né? Não, botei com a bresta ontem. Não, botei com a bresta ontem. Deu uma assim. Certo. Beleza. Quanto? 3,200. Pessoal, olha. 3,200 a pedida dessa, viu, pessoal? 3,200. Muita raça. Vê aí. Vê se presta. Tá vendo? É isso aí. Valeu, cara. Obrigado. Temos essa daqui também, pessoal. Vê aí, ó. Meu chará aqui. Vê assim. Deixa eu puxar pra fazer a mercadoria. Olha aí. Vai puxar aí pra puxar aí melhor pra você. Tá vendo? Olha. A parte traseira. Vê aí. Será que é boa? Olha. E a pedida? Olha essa outra. Tudo por exótico. Beleza. Olha aí, pessoal. Vem essa outra também, olha. Olha. Voltando pra cá, ué. E a 3,900. A 3,900, pessoal, aqui, viu? Vou deixar o contato. Vou deixar o contato? 87, 87, 9, 96, 79, 21 mesmo mesmo. Falar com? Marcelo. Marcelo. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe. Vamos lá. Olha, pessoal. Essa parelinha pequenininha, olha. Mistes. Olha, vê aí. Não é boa? Vê aí. Boa demais, viz. Quanto? Foi, né? 1,300. 1,300, pessoal. A pedida é 1,300 aí, viz. Pessoal, e vamos lá. Vamos embora. Essa aqui é bem mansinha. E aí, tudo bom? Essa aqui é mais da 1,300, né, gente, assim? Vai, vem bem retinho, pessoal. Aí sim, olha. Vê esse brecha. Quanto? 3,200. Pessoal, 3,200. Isso aí, ó. 3,200. Beleza? Olha. E vamos lá, pessoal. Curta, compartilhe. Olha. Passar por aqui. Olha. Tem vídeo pessoal deles aí, dando no carro Tá vendo? É isso aí, vamos lá pessoal, ainda tem muito gado pra filmar Vem aí pessoal, qual o valor? R$ 5,200 R$ 5,200, aí viu pessoal R$ 5,200 E vamos lá pessoal Olha pessoal Vamos lá, vamos saber do valor É quanto ela? R$ 7,800 R$ 7,800 a pedida pessoal R$ 7,800 a pedida desse aparelho E vamos lá pessoal, curta, compartilhe Vamos lá, valeu Olha pessoal Olha, nós quer duas coisinhas Passar a linha de carro Já enrola, foge no chão, só não garante em cima do carro Olha, e a pedida? Pedida É R$ 5,000, mas é só a pedida Certo, R$ 5,000, né? Certo Passar a linha de carro, já enrola a foge no chão Só não garante em cima do carro Mas é bem passadinha Demonstra a linha de carro Beleza Contato? É 087-9167-9155 Tem mais em casa, Jackson? Tem, tem mais Beleza Pessoal, curta, compartilhe, vamos lá Pessoal, tem essa daqui, olha Pra mostrar Vê aí Aquele filho de alento quer saber onde é que tu tá? Mansa, viu? O pessoal passa na mão nela e tudo Se tu trouxesse os bisseiros, os bisseiros, os bisseiros Pedi a lenda Pessoal, o que é rapaz? É, mano, o cara, tu tá? Vamos lá Ele tá na carregadeira lá, ele é nisso Vai lá na carregadeira É, chupa, tu não vai lá Olha aí É, quanto tá aqui? 26,00 6,00, pessoal E aí a parte traseira 6,00, pessoal É, mano, se não é assim Entra É isso aí Valeu Tudo bom? E aí, pessoal Tem essa daqui Quanto? 6,500, pessoal O valor dessa Mansa de carro Garantia, viu, pessoal? Vê aí, ó É isso aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Olha só mostradinho Olha Parece que ele já vai tirar a parça Isso aí é o velório Não, é boa de verdade Aí é boa de verdade E eu posso mais Eu tenho uma corda hoje Foi pra corda hoje, pessoal Já tá assim, ó Bem... E a terraça genética Sobrou Sobrou Os bruxos Agora vai forrar Já são 100% E a pedida? 4,000, eu tô vendendo 4,000, é certo? Aí, pessoal Até já tá saindo vendida Beleza Vamos lá Olha, pessoal Tem essa daí Pra mostrar pra vocês Quanto? 4,700 4,300 4,300 4,300 Vamos lá Curta, compartilha Inscreva-se no canal E vamos lá Temos essa, pessoal Vê aí, ó Quanto? 4,500 4,500 Só a pedida, viu, pessoal Beleza Olha Mancinho Só passando a mão Tá vendo? E aí, meu menino Tá vendo? Tá prestado Vamos lá, pessoal Valeu Ah, vai deixar, né? Certo Vai deixar o contato, viu, pessoal Aqui 9821-4475 9821-4475 Isso aí Isso aí, pessoal Aí é o contato Se vocês quiserem fazer um negócio É só mandar mensagem aí no zap Beleza Mança de carro Pra lá Vai Olha 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 essa daqui Quanto senhor é essa? 3,600 3,600, pessoal 3,600 Pessoal, eu tô filmando assim de perto Por conta que não tem espaço, não Pra mim me afastar E mostrar melhor pra vocês Certo? Olha aí, ó Estamos sem espaço aí Estamos filmando assim de cima mesmo Vamos lá, pessoal Olha Ainda tem aí Sai tudo aí pra fazer a pesquisa, viu Olha, pessoal Vaquinha aí de 4,500 4,500, pessoal 4,5, pessoal 4,5, a vaquinha 4,5, também, pessoal O valor dessa vaquinha Beleza? O dono não tá, não Mas o rapaz que tá aqui próximo Diz que o valor é 4,500 Que ele deixou com ele Beleza? Então vamos lá Lá vem mais um Fazendo um boi ali, ó Como era que ele não dê Braba aqui na riqueira, né? Como era que passe direto Venha pra cá não Eita Passou direto, pessoal Graças a Deus Olha, pessoal Já tô aqui no Fábio, viu Mança pronta, né, Fábio? Mança pronta, né, Fábio? Mança pronta Mança pronta, né, Fábio? Bem baleada Olha a grossura Mança pronta Um acabamento Efeito de garoto É, certo? Olha, esses dois Esses dois Esses dois Gente, olha Mança com garantia Bastante enrolando de cima, viu? Certo Puxa não tá modada, viu? Puxa não tá bom, né, Fábio? Mança com garantia Pronta de tudo Teve, tem essa amarela aqui também Mança com garantia Essa daqui, viu? Pronta, aqui é a ponta, viu? Pronta Bastante enrolando de cima Com toda garantia, viu? Daqui também Beleza, olha aí E uma cidade é assim, viu, pessoal? Uma cidade é de jeito aqui Olha aí Olha como é Estou juntando boi Normalizar é abraçar para o senhor Entende isso, não Nossa, de verdade Eu deixei o preço, o preço dessa cidade é seis mil Seis mil, né? É o carro bem pareado, olha as cabeças Você vem pareado A única diferença foi essa mancha Porque outra coisa não tem, não Você é mais bem pareado do que essa daqui O senhor não quer mudar É seis e oitocentos, viu? Seis e oitocentos, é Pronta E a outra lá? Essa ali é quatro e quinhentos Só que não é massa do carro não, viu? Não, certo Não é massa do carro não É isso aí, pessoal E o telefone para contato é oito sete é o DDD Oito um, vinte e cinco, oito oito oito, oito cinco, pessoal Interessado, liga, começa a conversa E conversando com o que se entende Tem esses aqui, mas tem um maiorzinho também em casa Caso o amigo não atende a conversa daqui Mas passa os vídeos que tiver em casa e já vem com o senhor Certo? Certo Espero que o cliente ligue aí e botar preço Que botando preço é que a gente se entende Beleza? Beleza É isso aí, pessoal Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Deixa o joinha, viu? Que é muito importante E vamos seguindo, viu? Passando por aqui E aí? Olha essa outra, pessoal Boa, né, pessoal Quanto? Dez e oito cento, pessoal O valor dela Certo Olha Tá vendo? Tá vendo? Dez e vinte sacos Dez e vinte sacos Vinte sacos? Dez e vinte sacos Vinte sacos é vinte Olha Tá vendo? É isso aí Pessoal, vamos lá Valeu Certo Essa dali tá meio alterada, viu? Vê esse pessoal Vê aí Vai Tá meio espantado ali Aquela ali Eu não sei pra que esse ponto Tem curvaço Não tem ninguém usando esse ponto aí Vai ser outro pátio aí Um segundo pátio, né? É isso aí, pessoal Os boiadeiros estão se reclamando aqui Conta que Não tem espaço Pro segundo pátio, certo? E como vocês estão vendo aqui Olha Não tem espaço aí pro gado, certo? Gado aqui Que o pessoal Gosta de negociar no pátio Tinha um segundo pátio Que ficava ali Depois da fronteira Mas foi Tomado lá Por muitos currais, né? Os currais novos Certo? O pessoal tá fazendo aí A reclamação Certo? Que não tem Espaço suficiente Pro pessoal E pro gado Ao mesmo tempo, certo? Pras paredes Que estão aqui No pátio principal Da feira Obrigado Olha E vem, caçula Vem Caçula, calumbre E arruma Arruma Fasta Arruma Arruma 4.300 E vamos lá E aí? Bora 2 bezerrinhas 2.400 2.400 2.400 3.300 3.300 3.300 É isso aí pessoal Tá vendo? Vê se presta 2.400 2.400 2.400 2.400 Vê aí Vê aí pessoal Poxa pessoal 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 aí a pedida 3.800 4.800 4.800 4.800 5.800 4.800 5.800 4.800 5.800 5.800 5.800 5.800 1.800 aí é bom ver se pessoal ver aí ó o tamanho do boi tem condição ó comparado essa parei aí a parte traseira nesse presta quanto 6800 pessoal a pedida melhor isso 6800 é isso aí vamos seguindo ver o pessoal compartilhe é essa outra parelha pessoal vê aí oi 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 pessoal 9 800 pessoal Vê se presta Mança de carro, carro é grande Mança de carro, viu é É isso aí, tem só ela aqui, é? Só Contato Vamos lá pessoal, curta e compartilha Pessoal, lembrando aí que nem todos passam os valores, beleza? E também os que passam os valores, nem todos passam contato, certo? Só deixando claro aqui A gente já está um tempão na feira fazendo as pesquisas A gente sabe mais ou menos quem passa os valores e quem não passa Quem passa telefone e quem não passa, certo? Essa é a compreensão de todos E agora vamos falar de Agrotec Uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia Financiamento facilitado em até 72 vezes E até 180 dias para começar a pagar Nas redes sociais, você encontra a agrotec Arroba agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec JP Rações oferece a você criador a melhor ração balanceada para o seu animal Contamos com todas as fases para suínos Gestação, lactação inicial Crescimento Determinação Oferecendo-nos também A linha Top Boi Engorda A Top Boi Confinamento A Top Leite para Vacas Também contamos com rações Para caprinos, ovinos, frangos e codornas Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil Não perca tempo Entre em contato com o representante Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Sou o Gnessy do canal Gnessy Pitando e Serrando Forte abraço, até mais e... Fui!